Ô Vasti, você já pensou se por acaso seu número fosse exposto assim, do seu WhatsApp? Misericórdia. De cara, assim, tipo, se eu falasse aqui da Vasti, vamos fazer só um teste. Aí eu te dou outro chip amanhã. Não, para, não faz o outro chip amanhã. Ai, que loucura! Não, não. Eu tô precisando de um telefone novo, né? Só de um chip não. Já que você vai fazer, você faz o serviço completo, então. Aí eu topo. Não, não, o chip eu dou conta. Não, não quero não. O chip é pra mim. Mas, olha, quem passou por um perrengue parecido foi uma cantora muito famosa já no Brasil e recebeu uma avalanche de mensagens. Pois é, foi a Ludmilla. Por quê? A Ludmilla, ela gravou uma música junto com a Luísa Sonza, que é uma música em homenagem à Deolane. Na verdade, era uma música do Kevin, que ele tinha feito pra Deolane, mas ele morreu antes de lançar. Cês lembram que ele caiu da sacada, do prédio e tal? Sim. Uma tragédia. E aí, a Ludmilla e a Luísa Sonza gravaram essa música. E quando essa música, então, foi lançada agora, quando elas cantaram a música, apresentaram a música, a Deolane ficou muito feliz, né, com essa homenagem e quis agradecer. Certo. Aí ela quis agradecer. E aí, o que que ela fez? Ela falou, olha, olha a minha reação. Ela quis mostrar pro público qual que era a reação dela quando ela viu a música, ou viu a música pela primeira vez, né? E a reação dela foi o quê? Foi ligar pra Ludmilla. Agradecer. Pra agradecer, pra comentar e tal. E ela fez um print do momento em que ela faz a ligação, a chamada pra Ludmilla. Só que quando você faz a ligação pra alguém ali no WhatsApp, olha lá o que que acontece. Embaixo aparece, ligando para. E aparece o número, e não só o nome. Não. E aí ela fez o print e não apagou o número. Não. Olha, olha. Isso, porque é advogada. Isso, porque é advogada. Agora você pensa. Toda descolada nas redes sociais. Como é que faz? Por isso que eu não posso ficar fazendo essas coisas, que aí que dá uma nota mesmo. Gente, ela vacilou. Foi sem querer, coitada. Vacilou total, vacilou total, né? Meu Deus. E aí a Ludmilla, ainda bem, as duas são amigas, era um momento de paz, amor e amizade. Então não teve grilo, sabe? Ela ficou tranquila, trocou o número. Diz ela que ela estava no celular, né? De repente começou. Chamada de vídeo, lalalalala, e o celular pipocando. Se o grupo da família não estiver no silencioso, é assim mesmo. Mas não era o grupo da família, não era a gente que ela nunca viu na vida. Por quê? Os fãs viram o número e falaram, opa, vou ligar, gente. Que chance, né? Pois é. E aí todo mundo mandando mensagem, querendo falar com ela. Olha que loucura. Ela não dava conta de responder todo mundo, de atender todo mundo. Então teve que trocar de chip. E a Ludmilla falou a respeito disso? Falou. Aí ela contou essa situação. Mas rindo também, sabe? Super divertido. Ah, vamos ver então. Gente, vou contar uma história pra vocês, o que aconteceu com eu hoje. Estava de boa no meu celular, navegando do nada. Eu começo a receber uma enxurrada de mensagem. Muita mensagem, muita mensagem. Ligação, ligação de vídeo, uma loucura. O povo pedindo um ingresso pela manhã de amanhã. Falando um monte de coisa, uma loucura. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Mas assim, mas muita gente, muita gente. Tipo, o meu celular travou. E daí eu fui descobrir que a Deolane, sem querer, tadinha, foi bater um pinch da tela e filmou o meu número. E aí vazou, e aí ficou uma loucura. E aí, gente, quem tá tentando falar comigo, saiba que é por isso, eu já tô sem esse número, mas eu tô fazendo esse story também pra você, que é meu amigo, que tem meu número, pra me chamar aqui pra eu mandar um número novo, porque eu já tô com um número novo. Perdeu uma chance, hein, de ligar pra Ludmilla. Já trocou o chip. Não, mas a gente faz parte da lista de amigos agora. É só mandar um direct, que ela manda um número novo. Papá, seu telefone tá dando a luz. Como assim? Tá dando a luz. Vai nascer outro? Vai, olha aí. Olha a bundinha dele. Ah lá. Modelo vagalume. Eu acho que dos três aqui, quem facilmente... Pagou? Não sei. Quem facilmente divulgaria o número de alguém, eu acho que é a vacina. Eu, gente, eu sou... Funciona a lógica, gente. Isso aqui não funciona comigo, não. Olha lá, ainda vivo quebrando. Ó, ele tá vendo? Ó, não funciona, ó. Não funciona. O dia que a gente descobrir o WhatsApp da Ludmilla e o da Vasti, a gente vai montar um grupo e vai divulgar pra vocês aqui. E... E... E...